Não conseguem manter cinco minutos de um assunto contínuo. Aí um já cutuca para o outro ali, é um bando de... Uma inquietação. É, um bando de gorilas jovens. São os gorilas jovens, os negócios meio abobalhados. Não tem, não tem uma sequência. Gorilas jovens. É, tudo tão distraído. Você começa um papo numa mesa de jovens, depois de quinze minutos já se falou em vinte coisas, não se concluiu nada, não se foi a lugar nenhum. Então é um mal do tempo, da época, da era. É um mal vinculado a esses negócios aqui. São todos instantâneos. O tempo todo. A mente vai ficando condicionada, vai fazendo parte de uma cultura de instantaneísmos e de descompromisso com a atenção contínua.